Esse problema 5 está ligado à questão do cálculo dos autovetores e autovalores, quer dizer, dessa famosa base ortonormal de que fala o Teorema Espectral. Vai trabalhar numa hipótese simples, mas razoável, e que tem a ver também com a decomposição em valores singulares. Então, essa é a hipótese. Tem autoadjunta, então você tem os autovalores não negativos, o maior deles é estritamente positivo, quer dizer, a transformação não é identicamente nula. E é simples no sentido de que o λ2 não é igual ao λ1. Então, tem um autovetor do λ1, se você exigir norma 1, ou é o V1 ou é o menos V1, que está aqui. Bom, então a ideia é assim, você tem o Rn e você tem aqui, está aqui o zero, está aqui o V1. E aqui é o espaço perpendicular ao V1, quer dizer, é um espaço de dimensão n menos 1, porque nós estamos em Rn, está aqui. E aí, observa que se você pegar um W qualquer, W é igual a x1 V1 mais x2 V2, mais etc, mais xn Vn. Então, o T de W vai ser λ1 X1 V1, mais etc, mais λn Xn Vn. Essa hipótese aqui de que o W0 não é ortogonal ao V1, quer dizer, ele não está aqui nesse espaço, porque o que a gente quer é que um método, o que a gente está querendo é um método de achar o V1, que é o seguinte, a gente não sabe quem é o V1. A gente pega um W0 aqui, calcula o A do W0, o T do W0, e o importante é ver que o T do W0 vai estar para cá. E aí, a gente divide ele pela norma, esse aqui é o W0, ou em geral, esse é o Wn, esse aqui é o Wn mais 1. E a ideia é que ele anda na direção do V1. Mas é claro, se você pegar um vetor aqui, nesse espaço, se ele não tem a componente do V1, o T dele também não vai ter a componente do V1, então ele nunca vai andar para cá. Então, essa hipótese aqui é para isso. E a ideia é essa, você pega, você tem o Wn, que pela construção vai ser um vetor unitário, na verdade o W0 poderia não ser, mas vamos, vamos dizer, para simplificar, supor que o W0 é unitário, mas na verdade não precisa, você pega o W0, calcula o T de W0, aí divide pela norma, o W1 já fica unitário. E aí, todos vão ser unitários. Então, você está assim, com o Wn, que é um vetor unitário, faz o T do Wn, divide pela norma, ele fica aqui. A ideia é que ele anda para cá. Por que que ele anda para cá? Por que o Wn, vou apagar isso para fazer uma figura um pouco menos confusa. Então, você tem aqui o Wn. O Wn, ele tem uma componente aqui, e olha só, o W1, ele é um X1V1 mais um W1 barra, quer dizer, o X1V1 é a componente, em geral o Wn vai ser o quê? Quando você aplica, quando você faz T de W1, você vai ter, vou botar assim, o W2, você vai fazer λ1X1V1 mais T do W1 barra, quer dizer, você faz T desse cara, vai dar T desse, que a gente sabe que é isso, e o W1, a ideia é essa, está aqui o W1, aqui é a componente dele nessa direção, que aqui é o X1V1, e esse aqui é o W1 barra. Então, T desse cara é T desse, que é isso aqui, mais T desse. Então, agora, olhar para isso daqui e isso daqui. O que é o W1 barra? O W1 barra é X2V2 mais XnVn. Aliás, esse aqui é o W1. Podia ser o W0 também. Aí, esse cara daqui, quando você faz T de W1, ele é λ2X2V2 mais λNXnVn. Observa que, como esse cara, esses vetores aqui, VO2Vn, são unitários e ortogonais, a norma desse cara ao quadrado é X2 ao quadrado, etc., mais Xn ao quadrado. Então, a norma de, da mesma forma, a norma de T de W1 ao quadrado vai ser λ2 ao quadrado, X2 ao quadrado, mais λN ao quadrado, Xn ao quadrado. isso daqui é menor ou igual que λ2 ao quadrado X2 ao quadrado mais λN ao quadrado. Por quê? Porque os alto valores são ordenados dessa maneira, que é λ2 ao quadrado norma de W1 ao quadrado, que é a soma desses caras. Então, esse cara daqui, quando você aplica a transformação, esse cara daqui é multiplicado em tamanho, no máximo, por λ2, enquanto esse aqui é multiplicado por λ1. Vou botar o λ2 assim. Só que o λ1 é maior que o λ2. então, o fenômeno é esse. Acontece com todos os Ws. O W, o WN está aqui, ele tem aqui o WN barra, e aqui alguma coisa, a componente nessa direção aqui. Vamos chamar aqui de X1, vamos dizer, chamar assim de XN, XN é ruim, X1 índice N, V1. Também está ruim. Vou deixar X1 V1 mesmo. Quando você aplica T, essa componente aqui multiplica por λ1, e essa daqui fica, embora fique aqui nesse plano, fica de um tamanho que é menor que λ2, vezes esse cara. então, se você olhar para esse retângulo aqui, você tem isso, esse vetor andou para cá. Na hora que você dividir pela norma, o que você deve ter é um cara que está andando na direção do seu V1. Então, o chute que a gente tem para dar aqui é que provavelmente esse WN, ele vai andando, 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 andando na direção do V1 e tende para o V1. É claro que tem algo errado nesse raciocínio, porque o V1 podia ser esse ou podia ser esse. Na verdade, você tem o V1 e o menos V1 aqui. Os dois são indistinguíveis. Então, pode ser que o V1 tivesse, na verdade, aqui, esse fosse o menos V1. Na verdade, você vai tender ou para o V1 ou para o menos V1, porque a componente, a componente do V1, quer dizer, a componente X1 aqui não muda de sinal, porque, olha só, ela é sempre multiplicada por λ1 e dividida pela norma. λ1 é positivo, a norma é positiva, então, esse vetor, essa componente, vai ser multiplicada por um número positivo e vai manter sempre o sinal inicial. Então, se o V1 estava aqui e o W0 estava aqui com a componente negativa, ela vai ser sempre negativa e vai convergir para menos V1. Bom, então, vamos, talvez, organizar o nosso pensamento. Essas são as ideias. Quer dizer, basicamente, você decompõe o seu vetor WN na componente na direção do V1 e uma componente perpendicular ao V1 e observa que a componente V1 aumenta mais do que a componente perpendicular ao V1, de maneira que esse ângulo, você pode pensar assim, olha para esse ângulo e a tangente dele deve estar tendendo a zero. A tangente dele e a razão entre o WN barra e esse primeiro cara aqui. Então, vamos escrever, vamos escrever isso, né? Vamos organizar as ideias agora para escrever. Bom, então, comecemos. W0 vai ser um certo vou chamar assim de X0 V1 mais W0 barra. O W1 vai ser λ1 quer dizer, o T, vamos fazer primeiro o T do cara aqui, né? T do W0 vai ser λ1 X0 V1 mais T de W0 barra. Então, isso daqui, a observação é a seguinte, o que eu tenho que mostrar é que esse tamanho daqui, o tamanho desse cara que é isso daqui dividido pelo tamanho desse, ou o contrário, esse dividido por esse, vai tender a zero. Então, vamos mostrar isso, né? O que a gente mostrou é que a norma de T, aliás, de maneira geral, vamos escrever assim, WN é igual a XN V1 mais WN barra. T de WN é igual a λ1 XN V1 mais T de WN Então, a ideia é a seguinte, essa componente aqui foi multiplicada por λ1 e a gente acabou de ver que T de WN barra em norma é menor ou igual que λ2 WN. A gente fez com os quadrados, mas como λ2 é positivo, pode tirar a raiz quadrada. você tem isso aqui. Moral da história. Se você olhar, vamos dizer, chama de K índice N, a norma de WN barra dividido pelo módulo do XN porque o V1 tem norma 1. Então, é a norma do XN. O KN mais 1 vai ser a norma do WN mais 1 dividida pelo XN mais 1. Na verdade, o WN mais 1, você tem que dividir esse cara pela norma dele. Mas quando você divide pela norma, você divide esse tamanho pela norma e esse pela norma. Então, os tamanhos são divididos pela norma. Então, se eu fizer a razão entre esse e esse, é igual a isso. Então, isso daqui, a gente pode dizer que é igual a T de WN em norma dividido por λ1 por λ1 XN. E isso daqui, aqui faltou a barrinha, isso daqui é menor ou igual que λ2 sobre λ1 WN barra dividido por XN que é o KN. Então, KN mais 1 é menor ou igual que λ2 sobre λ1 KN. E λ2 sobre λ1 é um número estritamente menor do que 1. Então, o que vai acontecer? O KN mais 2, quer dizer, a gente vai ter então a seguinte situação, né? Se a gente escrever WN igual a XN VN mais WN barra, primeira coisa, um é XN não muda de sinal. Quer dizer, ele tem o mesmo sinal do X0, porque vai multiplicar por λ1 e depois vai dividir pela norma. Então, esse cara não muda de sinal. Segundo, se KN é igual a norma de W barra N pelo módulo de XN, então, KN mais 1 menor ou igual que λ2 sobre λ1. Aliás, esse N aqui não é o mesmo que esse N aqui do RN. Eu costumo às vezes usar o N maiúsculo para distinguir, mas deixa assim mesmo. Está claro, né? Que esse N aqui não tem nada a ver com esse. Esse aqui está variando, né? Vezes KN. Bom, então, é óbvio, né? Que por indução você vai ter você tem o K0 que é igual a W0 barra sobre X0 que é pode ser calculado, né? Porque a hipótese é que o X0 é diferente de 0 porque o W0 tem componente na direção do V1. Então, isso aqui é um número que existe. Então, o K1 é menor ou igual que isso daqui vezes o K0. O K2 isso daqui é o quadrado. Então, você vai ter KN menor ou igual que λ2 sobre λ1 elevado a N K0 e isso, então, tende a zero. Esse quociente que é como eu falei uma espécie de tangente do ângulo, né? Agora a gente volta à figura. A gente tem aqui aqui é o V1 aqui embaixo assim, o V1 aqui, aqui o Wn, aqui o Wn mais 1. então aqui você vai ter esse cara daqui é o Wn barra e esse daqui é o XnV1. Nesse caso aqui o Xn é negativo, mas ele vai ser sempre negativo. E agora a ideia é mostrar que a norma de Xn tende a 1, porque esse vetor é unitário. Então, a gente só tem que mostrar que a norma tende a 1. na verdade é um exercício relativamente simples, porque se esse ao quadrado, quer dizer, a gente tem Xn ao quadrado mais Wn barra em norma ao quadrado igual a 1 e Wn barra dividido por Xn tende a 0 então então exercício faz o exercício isso significa que limite quando n tende a infinito de Xn em norma é igual a 1 e como Xn não muda de sinal ou é 1 ou é menos 1 então significa que Wn o limite quando n tende para infinito do Wn vai ser igual a V1 ou menos V1 ele não pode ficar oscilando ora V1 ora menos V1 porque o sinal não muda então é isso aí macetoso mas é uma maneira eles fornecem um método numérico para você calcular o primeiro alto vetor da transformação e depois bom você tira ele pega no espaço ortogonal calcula o segundo terceiro etc a rapidez a velocidade da convergência vai depender desse quociente aqui aliás um outro exercício numérico calcular dependendo do λ2 sobre λ1 quanto que você precisa para ter um certo número de vamos dizer como é que está com norma 1 para ficar menor que um certo épsilon prefixado beleza